E sejam muito bem vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai conhecer os 5 carros mais lerdos do mercado atualmente então bora deixar aquele like para eu poder melhorar cada vez mais para você que vive reclamando aqui nos comentários e para você que gosta do meu conteúdo agora Chega de lerdeza e simbora conhecer esses top 5 carros mais lentos do Brasil Quando os primeiros 1.0 apareceram aqui no Brasil desempenho não era bem o ponto forte deles Também com uma potência de 50 cavalos e na casa dos 7 kgfm de torque Alguns modelos chegavam até beirar os 30 segundos para fazer o 0 a 100 km E depois de mais de 25 anos ainda temos vários 1.0 que deixam a desejar quando o assunto é desempenho Obviamente não como antigamente mas se você deseja por agilidade e desempenho Fujam desses 5 caras aí E começando pela nossa quinta posição o modelo que é menos lerdo da lista Temos o sedã Ford K+, que com seus 85 cavalos e 10,7 kgfm de torque Tem uma relação de peso potência de 12 kgfm Responsáveis por levar o modelo do 0 a 100 km em 14,1 segundos E na quarta posição nós temos o Renault Logan também 1.0 Seu motor rende 80 cavalos e 10,5 kgfm de torque Já a relação peso potência de 12,4 kgfm O que acaba resultando em 14,2 segundos para fazer o 0 a 100 km E chegando no pódio na terceira posição nós temos o Hyundai HB20S Também 1.0 de 80 cavalos, só que aqui ele entrega apenas 10,2 kgfm de torque e 12,6 kgfm Devido a isso, para fazer o 0 a 100 km o modelo precisa de 14,6 segundos E nessa vice-liderança indesejada nós temos o sedã Nissan Versa 1.0 Que pesa altos 1.056 kgfm e que aliado aos baixos 77 cavalos e 10 kgfm de torque Acaba tendo uma relação peso potência de 13,7 kgfm por cavalo E o que acaba ainda resultando em 16 segundos para fazer o 0 a 100 km E o título de carro mais lerdo do Brasil vai para o Fiat Grand Siena 1.0 Um modelo que eu tenho falado bastante aqui no canal São apenas 75 cavalos e 9,9 kgfm de torque E isso fez o modelo ir do 0 a 100 km em 16,1 segundos É claro que esses números são praticamente irrelevantes para quem utiliza o carro diariamente na cidade, no trânsito e tal Lugares que eles atendem as necessidades sem passar por grandes sufocos, a gente pode dizer assim E só quem já andou de Escort e Hobby 1.0, como eu andei por muitos meses Sabe que os novos 1.0 parecem até V8 perto deles É verdade E então eu quero saber da sua experiência com 1.0 Seja novo, seja antigo, eu quero que você deixe aqui nos comentários E se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo E de quebra me siga no Instagram e no Facebook para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui Agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar com esse outro videoqueue E nos vemos em breve para mais um vídeo aqui no canal Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus